Onde não quiseres, eu estou no meu lugar Eu já saio de riré, eu te perdoe o meu Deus Aquele ano você pode voltar, mas quero te contar Eu vou deixar, ainda me levar Onde não quiser, se não te for o seu amor Eu vou deixar, ainda me levar Onde não quiser, se não te chora Me deixa só eu te desvazgar Eu já estou nas suas caras Eu já saio de riré, eu te perdoe o meu Deus Sozinho, não me enxergo nada Eu vou deixar, ainda me levar Eu vou deixar, ainda me levante Eu já estou nas suas caras Eu vou deixar, ainda me levar Eu vou deixar, ainda me levar Onde eu devolé Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.